Ele mostrou que sabe o que faz Pra resgatar o nosso lugar Com muito amor e dedicação O trabalho tem que continuar Mário fez, Mário faz, ele é capaz Com vigor e coragem, vai fazer muito mais É ele de novo, vai recuperar A força e a glória verde, branco e grenado Todo jogo tem dois tempos Há muito a realizar E na segunda etapa o flusão vai brilhar Mário fez, Mário faz, ele é capaz E vai fazer muito mais É com amor e com vigor Mário fez, Mário faz, ele é capaz E vai fazer muito mais Sou tricolor, sou guerreiro, sou louco da cabeça Mário fez, Mário faz, coragem pra liderar Não treme na decisão Sempre lutou pelo clube Tantas vezes campeão Viram do jogo com força pra trabalhar Estamos arrumando a casa e vamos continuar Todo jogo tem dois tempos Há muito a realizar E na segunda etapa o flusão vai brilhar Mário fez, Mário faz, ele é capaz E vai fazer muito mais E com amor e cor, com amor e cor Com amor e com vigor Mário fez, Mário faz E vai fazer muito mais Sou tricolor, sou guerreiro, sou louco da cabeça Mário faz